Eu aqui com o programa Exposão Popular, um super abraço. Agora sim, vem eles novamente aqui no programa Exposão Popular, cantando para vocês e tenho certeza, trazendo muitas novidades. Porque, olha, hoje tem lançamento do clipe oficial deles. Sabe de quem você está falando? Deles mesmo. Banda Virada Forrozera! Chega mais! Boa tarde, Rebeca. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Oi, Marcelo, tudo bem? Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Cadê a namorada? Rapaz, eu estou sozinho, graças a Deus. Está sozinho? Conta aqui para a gente a novidade que eu estou sabendo, que vocês vão lançar um clipe, né? Sim, hoje nós vamos lançar o quê? Duas horas da manhã. Então, na madrugada deste sábado, né? Isso. Duas horas da manhã. Todas as plataformas digitais. Uau! Que música que vai ser? Ruim para mim, melhor para você. Ah, aquela que vocês lançaram aqui no programa, né? Isso. Rebeca, eu quero agradecer também a galera da Bahia que tem apoiado nós, a galera do Piauí. As bandas que estão regravando nossa música, essa música está sendo um estúdio para nós. Está deixando nós ser reconhecidos em todo o Brasil, essa música. Graças a Deus. E é o seu programa que foi lançado aqui, né? Eu que agradeço para você estar aqui. E, ó, eu sempre vejo você e eu pergunto, cadê o filho de rapariga? O filho de rapariga é uma música que está sempre no nosso repertório. Não pode deixar de falhar. Quero mandar um abraço ao meu parceiro DJ Cloud Produções, JM Produções, galera de Guarujá. Estamos chegando, limpa o meio de campo, hein, pai? Gente, vamos cantar e depois a gente conversa mais. Vamos cantar. E eu estou curiosa de ver esse clipe, viu? Banda Virada Forrozeira, cantando aqui para vocês. 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 Você fala, vai estudar, o cara leva, vai buscar. Coitadinho, você mente muito bem. Não é possível que o cara não descobriu o que você é a pior bandida do Brasil. Deixa eu lhe perguntar Será que seu namorado sabe que cê é solteira? E que menina tá rindo, a ferida é baladeira? E sai escondida de segunda a sexta-feira Deixa eu lhe perguntar Será que seu namorado sabe que cê é solteira? E que menina tá rindo, a ferida é baladeira? E sai escondida de segunda a sexta-feira Deixa eu lhe perguntar Canta mais pra gente Banda Virada Forrozeira Deixar pelo menos tentar te esquecer Mas tudo que eu vejo eu lembro você Quando tô esquecendo tu faz questão de lembrar Me manda as fotos pra mim provocar Me manda mensagem só pra fazer lembrar Mas quando eu vejo começo a chorar Fique com ele, seja feliz Foi uma escolha que você quis Se for o destino não posso mudar Amor, amor Eu nunca vou te esquecer Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor Eu nunca vou te esquecer Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor Amor, amor Eu nunca vou te esquecer Amor, amor Amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor Amor, amor Eu nunca vou te esquecer Amor, amor Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor É ruim pra mim, mas é melhor pra você Amor, amor Tchau Gente, pra quem não sabe Essa música vai ser lançamento do videoclip de vocês Hoje também a gente está com um super show no Águia Vai ter Virada Forrozeira Atahid Mênia e Cristiano People Cristiano People, um beijo pra você Cadê você? People aqui no programa Está devendo uma visita Pensa num cara a 10 , gente boa Nos parceiro dalã Limpa o meio de campo Prepara o chão, que daqui a pouquinho Nós tamo aí, macho Telefone de contato pra show, rapazes Tá embaixo aqui Tá aqui embaixo, é só pegar ele E as redes sociais é com uma cela aí Tem a página da banda Virada Forzeira Tem o Instagram, Virada Forzeira também Segue a banda, segue a banda, galera Vocês gostam de cupcake? De doces? Gostamos, nós gostamos Porque tem dois ali pra vocês Comer, tá bom? Que é da Happiness Cakes Vocês vão engordar hoje Tá bom Eu quero engordar dois quilos e não consigo Ah, então você pode comer todos os cupcake Que você vai engordar Mandar um alô também pras meninas que fazem nosso fã clube Não posso falar o nome de uma, se não, vou esquecer o nome das outras E são 40 que acompanham a gente Então, a macharada que tá solteiro Vem com a gente, vem Que hoje o bicho pega, a gente tem 40 meninas todas solteiras E doida pra beijar na boca, que com nós é assim Não tem compromisso, é beijou na boca e tchau Tá bom? Tá bom então, obrigado Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, Titio, por você estar aqui no meu programa, viu? Prazer Seja bem-vindo sempre E come cupcake Sucesso pra vocês Tchau É isso aí, galera Agora vem ele Novamente aqui no programa Esplosão Popular Cantando os seus sucessos Já sabe de como eu estou falando Dele mesmo Ele tem o cabelo igual O meu agora Agora estamos iguais Rodriguinho Capa de revista Chega mais Tudo bem, Rodrigo? Pode mais, Rebeca Tá aqui no seu programa Mandar um beijo A todos os telespectadores E dizer que é uma satisfação muito grande Tá aqui mais uma vez No seu palco, né? Ó, a gente tá igual Ó, tá aparecendo Tá igual Inclusive vou até cortar o seu cabelo Pra mim ir implantando Quando não for pintar Vai que dá certo, né? Vai que cola, né? Rodrigo, quais são as novidades? É, tá vindo um novo CD aí No qual eu vou lançar aqui, né? No seu programa Mês de outubro Dia 24 de outubro O CD tá aqui É, o CD tá aqui Primeira mão Primeira mão Vamos ter a gravação do nosso DVD Vai ser no Guarapirão Desce em Santo Amaro Aqui em São Paulo Com a participação do Franco Aguiar A participação do Roberto dos Teclados Do Silvano Salles E também do Acasso Ferinha da Bahia E tá todo mundo junto Bonito E não me convidou, né? Claro que você já Desde já já tá convidada Ah E também já ia vir o seu convite É porque a gente tá na formalização Aí dentro do DVD Ai, que bacana, Rodrigo Vai ser muito bom No seu DVD vai ter algumas músicas antigas? Sim, também vai ter Algumas regravações, né? Da nossa carreira Vamos fazer uma retrô Da nossa carreira E o novo CD Que a gente vai estar lançando aí Samara Que não pode faltar A Samara não pode faltar A Bandida Juliana Né? Essas músicas não podem ficar de fora da carreira Porque marcaram E sempre vai marcando aí A vida da galera Marcaram a vida de todos Principalmente a minha, viu, Rodrigo? É, eu sei que você começou a beber Depois começou a curtir capa de revista, hein? Não, já curtia bem antes Bora cantar pra gente? Bora cantar Bora? Bora Bora capa! Bora capa! Olha o bode velho aí, menino Sucesso nosso Música que tá na boca da galera Na minha casa tem um bode Quando ele começa a berrar Eu já acordo bem cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Bode vem Olha o bode velho aí, ó Sucesso nosso Vai Lá na Bahia tem um bode Quando ele começa a berrar Eu já acordo bem cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Me diz o que tu quer Bode vem Mé Meu cara é mé Mé Meu cara é mé Mé Todo dia ele chama Vai Balança a bunda, balança a bunda Vai São setecer especial Rodrigu Kappa, balança a bunda, viu? Canta mais pra gente, Rodriguinho Sucesso, sucesso nosso novo CD, hein? Pé inchado Cachaceira É o que você é Pé de balcão Pé de pensão É o que você é Vai Patricinha, é? Tô sabendo Bora acabar Bora pra pisadinha, bora Te conheci Na mesa do bar Bebendo cachaça Virando copo sem parar Agora quer me dizer Que é Patricinha Que gosta é de rock'n'roll E não gosta da pisadinha Eu disse, eu te conheci Na mesa do bar Bebendo cachaça Virando copo sem parar Agora quer me dizer Que é Patricinha Que gosta é de rock'n'roll E não gosta da pisadinha Você é do risco a faca Querendo ser Patricinha Te conheci Bebendo cachaça Virando copo de caipirinha Você é do risco a faca Querendo ser Patricinha Te conheci Bebendo cachaça Virando copo de caipirinha Pé inchado Cachaça É o que você é Pé de balcão Pé de pensão É o que você é Pé inchado Cachaça É o que você é Pé de balcão Pé de pensão É o que você é Vai! Bora acabar Olha que eu te conheci Na mesa de um bar Bebendo cachaça Virando copo sem parar Agora quer me dizer Que é Patricinha Que gosta é de rock'n'roll E não gosta da pisadinha Eu disse eu te conheci Na mesa de um bar Bebendo cachaça Virando copo sem parar Agora quer me dizer Que é Patricinha Que gosta é de rock'n'roll E não gosta da pisadinha Você é do risca-faca Querendo ser Patricinha Te conheci Bebendo cachaça Virando copo de caipirinha Você é do risca-faca Querendo ser Patricinha Te conheci Bebendo cachaça Virando copo de caipirinha Pé inchado Cachaça Cachaça É o que você é Pé de balcão Pé de pensão É o que você é Pé inchado Cachaça Cachaça É o que você é Pé de balcão Pé de pensão É o que você é Vai! Bora acabar! Ana! Bora pra pisadinha Bora pra pisadinha Bora! Bora cingar Bora cingar Tcha-ca-tcha Ai Capa de revista Aqui com a gente Rodrigo É um imenso prazer Sempre receber você Aqui no meu programa Bom, prazer é todo meu Rebeca Sempre quando eu venho aqui Eu venho sempre com novidade Inclusive Esse CD é CD novo Primeiro programa Que eu tô gravando E lançando E sempre é sucesso Você tem pé quente Não fala assim não Que eu vi você me traindo Lá no programa do Nerivan Não, mas lá no Nerivan Lancei uma música Mas pra cantar duas músicas Tem que ser no programa da Rebeca Não pode Quero mandar um abraço Pro Nerivan Silva Nerivan Estudo Desde a canção A tudo Pra tentar trazer aquela essência Esse aqui eu acho Eu acho que a galera gosta Então o CD Abraço Abraço aí Curte aí o nosso Balança a bunda Viu gente Rodrigo, você tá de parabéns E por que todas as suas músicas Ficam na cabeça da galera Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade De estar aqui fazendo a arte Quer cantar O que eu amo Fazer Quer cantar Compor e fazer Alegria Você não vai embora daqui Sem fazer aquela dança do peru lá A dança do peru Bora Canta pra gente Faz a dança do peru Vai Golo, golo Vai Golo, golo Vai Golo, golo Vai Golo, golo Bora acabar As meninas já sabem fazer também A dança do peru Corografia super fácil Facinho, facinho, facinho Passa o telefone de contato Pra suas redes sociais Minhas redes sociais No Instagram tá Arroba Rodriguinho Capa Oficial E no Facebook Rodriguinho Capa Ou Capa de Revista Você encontra no Facebook E o nosso telefone de show Você fala com Juraci Produções Né Com Valdeci Juraci Produções E Valdeci Eu tô ficando doido, né Juraci 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 Produções Juraci um beijo pra você É O telefone é 119-7042-3518 Você fala com o parceiro Juraci Bom demais Olha O programa infelizmente Acabou Tá chegando ao fim Mas eu te falava Você acha que essa parceira é muito bonita? Eu acho que é bonita E eu vou falar um negócio pra você As meninas que comprarem Essa sua pulseira Elas estão de parabéns Porque realmente já tá bonita com você Então Você é uma menina bonita Mas A pulseira também Ela faz a mulher ficar bonita É da Maristela Joias Que bacana Então as meninas aí Já Compra aí a pulseira da Maristela Joias Se você quiser ter Pulseira da Maristela Joias É muito fácil Acesse o site www.maristelajoias.com.br E siga ela nas redes sociais No Instagram e Facebook Rodriguinho Infelizmente o programa chegou ao fim Antes de finalizar Eu queria mandar um abraço Pra o Siri Fulia Que é a maior micareta Que tem aqui em São Paulo Viu Rebeca É mesmo É inclusive Ele mandou Eu te mando um recadinho Que você tá convidada A participar do Siri Fulia Desse ano Eu vou Só ele me chamar Que eu vou sim Com certeza O programa chegou ao fim Mas eu convido todo mundo Que participou Chega mais Trembala Juninho Trembala Cadê a galera? Tá todo mundo aí? Bora! MC Rafa 22 Se tiver ainda aí Show de bola Show de bola Toda a galera aí Chega mais Vamos terminar o programa Você cantando Samara Bora Samara Samara né Porque a Samara te trai Ela trai porque a Samara realmente Quando eu tô cantando no show Que eu falo Ô Samara Ô Samara Ô Samara Porque você me trai As meninas lá embaixo falam assim Porque você merece Não dá conta na mulher É isso que dá Bora aqui da Brasileira Bora capa! Vamos lá Capa de revista pra vocês Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai 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 Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai 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 Sucesso do Capa de revista aí ó É capa, é capa, é capa, é capa, é capa, é capa de revista Bora capa! Na, 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 no Coisa linda, charmosa, Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, Samara E te chamar de safada E te chamar de safada